Eu amo que eu mando a Tati realmente infernizar a Andréa, até coisas que não é da conta dela, a pergunta. As plantas estão alto, sua... Com você não tinha morrido, não foi? Foi aquela ruda que minha mãe planta, botou no copinho de água, não foi? Com você não tinha morrido... Aqui, como tá bonita. Eu cuidei, meu senhor, meses e meses, trouxe ela de avião. Ela não tá morta, não, filha, tá vivíssima. É, mas tá quase morrendo. Tá linda, maravilhosa. Não, linda não tá, não. Ela tá mudando de uma pra outra. Por favor. Quem tá aí, tá metendo o terror hoje, né? Se achando, né? Se achando a rainha, vai colocar a preta. Achou um defeito, já ficou alcançado, já não bate a marinha. Agora que eu ganhei. Ele fez o almoço, Cassinha. Ela fez a mandioca e eu vi na ideia. É, eu queria só correr. E a ideia é uma coisa que eu acarmo. E pra gente, ela não veio não, foi? Não, pra gente é... E aí, você comendo. Mas foi você que fez? Por quê? Essa comida. Não, isso era bife de ontem. Eu não faço comida de ontem. Não, eu não faço pessoa nada. Ele foi com chuva. Tá, te chamar o Lucas. Vê se ele já comeu, por favor. Pode chamar. Lucas! Desculpa. Chamou um palavrão, o chefe. É sujo. Eu não quero comer. Fui as compras. Fui e comprou o quê? Comprou uns bifinhos. Ah, comprou beterraba, tava faltando. Comprou uns bifinhos. É, frango. Sim. Um leitinho pro seu vigílio, né? Sim. Agora ele só pode tomar assim, ó. O que é isso aqui? Várias... Esponjinho de babalôs. Ah, sabonete. Não, eu acho que eu vou falar no jato, ela não será feia. Ah, comprou mais melão. Amo. Eu comprei. Sim, maçã. Olha, isso aqui é uma delícia. Piques. E mortadela, né? Que não pode faltar. É isso, mas eu acho... Mas é interessante que eu chamo pra vir cozinhar aqui. Aí você me traz um purê e um pedaço de peixe. Não, é um vinagrete de abacaxi, é um purê de catupiry, hein? Ainda trouxe uma cordoblã. Eu trouxe tudo, querido. O que é que temos aí? Trouxe um monte de delícias. Muito bem. As comidas de ontem estavam tão raízes. Tava gostosa. Tava gostosa. Diga, tá cantando. E aí, eu queria não comer essas comidas e trouxe ela tarde. É o quê? Nossa, o que é limão? Mas dá pra uim, eu gosto muito. Eu gosto também, mas tem muita tua escuragem às vezes. Isso, cala a boca, cala a boca. Ah, filha, se dá bem, compra detalhado, né? Ó, e... Só se dá bem com a Tati, né? Por que será? Com a Tati? Eu me dou muito bem com a Tati. Eu também, me dou. Eu adoro a Tati. É, hoje tem gente que detesto. Fazer o quê? A Deia tá feliz hoje. E a Adriana também. Tô feliz com isso. Tá irônica a Deia, né? Ela tá irônica. É, eu vero. Pra contar pra eu começar a conhecer. Ah, é? Ah, é? Eu queria só comer um arroz e feijão. Cala a boca. Ah, tem o quê pra comer hoje, vida? Hoje vai ser um filé de peixe com... Com... Não, mas tem filé, se você quiser. Aham. Ele não tem um paladar igual o meu, né, querido? É difícil. Ele vai ter que ir na vez de abacaxi, se você gosta. Ele já detesta abacaxi. Não, ele gosta. Eu tenho um paladar um pouco exótico. Olha com o que eu me casei. Com você. Eita, porra. Eita. Aí, calvo. Preto. Eu tenho que ir aí. Flaminhão de porco. Não gosto da bisteca do porco. Mas você conhece o flaminhão? De porco? De porco. Não, eu quero ver. É mais macio do que a gente está hoje, hoje, inclusive. É. Quero não conhecer ele hoje. Eu quero. Eu quero. Quero ficar no peixe. Não, eu posso conhecer ele mais tarde. Agora eu já vou comer o que está pronto já. Não vai demorar muito, não? Não, você também pode. Ah, então eu quero, sim, conhecer, sim. E cadê aí? Está aqui, peraí. É o molhinho dele. Sim. Você trouxe de lá da faculdade, fez as coisas? Eu vou ele fazer. Foi. Mas é o prato de prova, inclusive. E aqui está o purê de ervilha. Passado. E a gente vai ser as cobaias. Ei, deixa eu contar. Não. Sou eu quem pago, né? Meu Deus, eu espero que você seja muito rica para me devolver isso no futuro. Amém. E ela está sendo tão estudiosa. Imagina. Ela está estudando o horário dela de manhã e à noite. Ela está sendo a ajudante do professor mais exigente. É, mas quem quer ter sucesso é assim, amor. E ela está se destacando, sabia? A unha já se destacava. Mesmo quando não se destacava, né? Andrea, venha dar uma olhada para aprender. Já vou. Já aprendi. De hoje, já aprendi. Não, esse aqui não. O Paulinho está fazendo, não. Ah, o da Paulinha. Tá. É abacate, é? Não. Purê de ervilhas. Nunca vi. Gosta de ervilha? Gosta. E o da Tátia é o quê ali do ladinho? É um purê de macaxeira com um canto-pereiro. Então, hoje a cozinha é tudo em vocês, né? Passado. Hã? Isso aqui tem. Bonito está. Mas eu estou com mais fome, viu? Estou me sentindo no Ratatouille. Olha o prato, como está lindo, ó. Está vendo? Como fica, sim, você vai ficar? Está bem, vou ficar. Paulinha. E aí Tchau. Tchau. Tô nojo, é? Tá tudo fazendo careta com a minha comida? Tchau. Meninas, por favor aqui. Pra que vocês acharam. É bom, é bom. Eu fritaria mais um pouquinho. Eu acho que esse negócio tem amendoim, hein? A pasta tá uma delícia. Podem. Eu achei... Uma delícia. Delícia, né? De fritar mais um pouquinho. É porque lá no fundo ele tem um gostinho de cru. Lá no fundo. Você achou, eu não achei não. Lá no fundo eu achei um pouquinho o gostinho do coco. Não. Vocês acharam, meninas? Não. Não, eu não achei não. E a Alice? Caiu no plástico. Não, é o... É bem com bensão? É. Só caiu no plástico. É folha de ouro. Não, é folha de ouro não pega aqui. Oxe. Isso é papel crepom, velho. Você jogou aí? É, não. O que custa aqui mesmo? Então tem almoço. Oxe. É, é bacilo. Que não falta. Tem para o nosso deleite. Com uma banana. Pode uma banana? Uma banana pode. Isso. Só coma metade dela, tá? Deixa a outra metade para lanchar mais tarde. Ser guloso. É muito guloso. Isso. Ei. Vira para cá. Hum, não. Sim. Guarda outra, me parte no bolso. Mais tarde você lancha. Acaba com tudo e depois está com fome. Você quer comer essa carne ou você quer o peixe não? Eu pedi um peixe fresco na hora. Ah, é? As pessoas preferem comida do dia, tá vendo? Ou dormindo? Ah, que é o das meninas, né? É. Fica realmente uma divisão aqui, sabe? Quando a Tati vem, fica o queimão. Quando elas saem, elas descem o cacete. Elas descem o cacete. Ele é fresco na imagem. Tem climão acontecendo ali já aí. Alguma coisa rolou ali. Passado. 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 Adriana. Aqui é o quê? Aqui é merengue. Merengue de cacau. Suspira. Entrega aquele gelovão, Tiago. Sabe qual é a melhor notícia que eu podia receber neste dia maravilhoso para ele ficar ainda mais completo? Foi eu aqui, né, Lucas? É. Meu sogro chegou. Glória a Deus. Glória a Deus. Fui para a igreja. Meu filho que eu orei. Eu acho que Deus deve ter cansado um pouquinho das minhas orações para o senhor, viu? Eu tanto que eu orei e entreguei a sua vida para o senhor. Obrigado. Levantei e falei palavras de profecia. Te amo, viu? Tá, tá bom. Gostou do presente novo do Raidinho? Gostei. Gostei. Gostei muito. Gostei muito. Dei o Raidinho novo de presente para ele. É. Que é a coisa que ele mais ama. Diga, vou dar o que meu sogro mais ama. Não veio o negócio, não. O cabo? O cabo. Veio para carregar. Tá guardado. Vou te dar. Ai! Ai, foi o Carlinhos. Tchau. Tchau.